Tudo bem com vocês? Gente, hoje a receita aqui em casa foi de pizza. Era final de semana, a gente tava com vontade de comer pizza, aí resolvemos fazer e gravar pra vocês. Vamos comigo? E se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Vamos começar, gente? Então vamos lá. Pra nossa pizza, né? Como tudo sempre acaba em pizza, então aqui hoje vai acabar em pizza também. Então pedindo, faz pizza, então vamos lá. O que eu preciso agora? Eu preciso, a primeira coisa, gente, 120ml de leite e 120ml de água. O que eu vou fazer? Eu preciso deles mornos, então eu vou juntar aqui. É só pra vocês verem a medida de cada um. Vou levar no micro-ondas uns 10 segundos e a gente já começa a fazer. Ó, pessoal, esquentei, ele tá morninho. Por quê? O que vai acontecer? Quando tá o tempo frio, que nem que tá hoje, frio, eu deixo ele morno pra ele acelerar o crescimento do fermento, tá? Então aqui, ó. Morninho leite com água. Aí eu vou colocar o fermento. Eu tenho aqui um sachezinho, tá? Daquele fermento seco. E aqui eu tenho açúcar. Por que que a gente coloca açúcar? Porque o açúcar, ela vai alimentar o fermento pra ele poder crescer. Então a gente não pode colocar o sal agora, porque o sal, ele vai depois pra ele não inibir o crescimento desse fermento, tá? Então vamos misturar bem. Agora que eu dei uma misturada, eu vou juntar aqui. Manteiga. Aqui eu tô usando manteiga mesmo, mas pode ser margarina também. E azeite. Gente, tenta usar o azeite que ele dá todo um sabor diferente, mas se não tiver, pode ser o alimento, tá? Vou misturar bem aqui, ó. Sabe cheirinho de massa? Já tá com esse cheirinho por causa do fermento, né? Bom, agora eu vim aqui com a nossa farinha. Tenho 500 gramas de farinha, eu vou colocando aos poucos, tá? E vou misturando. Vou vim com o nosso sal. E vou juntar o resto da nossa farinha. Eu vou deixar um pouquinho, porque vai depender da manteiga, da umidade da farinha, pra ver se vai mais ou menos. Pode ser que a gente nem precise de tudo, como pode ser que a gente vai precisar de mais um pouquinho. Então vamos devagarinho aqui. Gente, ó, nessa hora aqui já não dá mais pra ficar mexendo com a colher. Então agora a gente vai mexer com a mão, tô de luva. Ah, e lembrando, eu gosto de usar a farinha tipo um, quando eu vou fazer pão. Eu acho que ela é melhor pra pão, sabe? Eu acho que ela ajuda mais o crescimento, mas pode ser a farinha normal. E eu só uso ela também pra pão, pra bolo eu vou usar o comum. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui e vou colocar já na nossa bancada. Eu acho que essa parte é mais gostosa, gente. Não é gostoso de mexer com a massa? E agora a gente vai sovar isso aqui uns 10 minutos, tá? Olha, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, que bate. Não, gente, isso é nada disso, olha. É só fazer um movimento de vai, volta, vira, olha. E a nossa massa já tá quase um pouco, olha, nem usei toda a farinha. A gente sabe que a massa tá no ponto? Quando a gente abre ela, ela estica. A nossa ainda a gente não sovou bem, então vamos sovar mais. Quem tem aquela batedeira planetária, tem aquele batedor que parece um gancho, pode fazer nela também, dá certo. Aí não precisa ficar sovando, né? Ela mesma não sova. Gente, olha, massa pronta. Como que eu sei? Olha só. Vou fazer uma bolinha aqui. Eu vou me esticar ela assim pra luz. Ela vai ficar bem fininha, ó. Tá vendo? Quase transparente quando a gente abre, ó. Eu não usei toda a farinha, ainda sobrou um pouquinho. Só veio aqui 10 minutinhos. Agora eu vou fazer uma bolinha, ó. Vou colocar na mesma tigela que ela tava. Vou rolar um pouquinho de farinha aqui em cima. Eu vou cobrir e deixar ela crescer até dobrar de volume. Depende do dia, depende da temperatura. Pode ser que ela cresça em 30 minutos, em 40. A gente vai olhar e eu mostro pra vocês. Ela tem que dobrar de volume, tá? Então eu vou fechar aqui e já volto com ela crescida. Gente, olha, minha massa já dobrou de tamanho. E nem me furou muito, viu? Acho que deu uma meia hora, olha. Agora aqui, olha. Ó, a gente vai apertar ela bem pra tirar esse gás, ó. Agora a gente vai passar aqui pra bancada. E vamos abrir a nossa massa. Se ela grudar na bancada, vocês colocam em farinha, tá? Abrir ela bem, ó. Gente, a parte mais chata é ter que esticar, tá? Tem que vir do meio pras pontinhas. Desse forma aqui, ó. Sem voltar pra lá, tá? Sempre assim, ó. E tentar deixar ela arredondada, tá? Aqui eu vou deixar ela bem grande, porque eu quero rechar as bordinhas dela. Agora eu vou passar ela pra fora. Ela dá um pouquinho de trabalho pra colocar aqui, mas é normal, tá? E eu vou fazer borda. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Tem capoeira aqui. Lembrando que vocês podem colocar maçarela, cheddar e tal, o que vocês quiserem. Prontinho. Agora eu vou fazer o quê? Se eu ver que tá muito grande a borna aqui, a gente vai cortar com uma faquinha na lateral, tá? Pra ela não ficar sobrando muito. Eu vou virar aqui, ó. Vou apertar. Eu venho com a outra massa e vou colocando aqui, ó. Apertando uma na outra. Ela vai formando um vínculo, tá vendo? A gente põe o dedo aqui, vem com a outra. Aí eu vou terminar tudo aqui e já volto com vocês. Gente, ó. Depois que fez, dá mais uma apertadinha aqui pro catupiry não vazar, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de molho. Esse molho aqui ele está cheio, mas pode ser um molho caseiro também. Lembrando que o meu forno já tá ligado no máximo. O meu aqui é 250 graus elétrico. Se vocês forem até 300, pode colocar no máximo, tá? Ó, vou pôr um pouco aqui. Agora eu vou levar pra assar uns 10 minutinhos, só pra ela ficar douradinha. Pra depois a gente montar. Já volto com vocês. Gente, esqueci de falar. Dá uns furinhos nela, tá? Antes de levar pro forno. Agora aqui eu vou colocar mussarela. Vocês vão fazer do jeito que vocês gostam, tá? Eu vou fazer com o que eu tenho aqui na jornadeira. Vou colocar um pouco de mussarela só pra forrar aqui, ó. Agora aqui eu vou colocar calabresa. Conta aí do que vocês gostam de pizza. Aqui a gente gosta de tudo. De brócolis, escarola. Tem alguma diferente que vocês gostam? Vocês gostam de cebola, não gostam de cebola? Marca aí pra mim. Um, dois, três. Gente, pizza pronta. Gente, olha isso. Olha essa borda. Olha essa massa. Hum! E agora vamos experimentar? Vamos ver essa massa? Gente, olha a massa. Fininha. Olha. Hum! Olha essa bordinha cheia de capirinho. Que delícia! Eu amo pizza. E vocês? Então se vocês gostaram... Olha isso, gente. Não dá pra parar de falar nem de comer. Olha. Gente, tem tanto recheio que não dá nem pra ver a massa. Olha a massa aqui, olha. Olha que massa crocante e fininha. Olha essa massa. Que delícia. Maravilhoso. Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.